Deixe, deixe, deixe eu dizer o que penso dessa vida Preciso de mais de sabapá Deixe, deixe, deixe eu dizer o que penso dessa vida Preciso de mais de sabapá Deixe, 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 deixe Deixe, 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 deixe eu dizer o que penso dessa vida Preciso de mais de sabapá Deixe, 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 deix Deixa, deixa, deixa eu dizer o que penso dessa vida Preciso demais de sabapá Deixa, 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 deixa Deixa, deixa Deixa, deixa, deixa eu dizer o que penso dessa vida Preciso demais de sabapá Deixa, 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 deixa eu dizer o que penso dessa vida Preciso demais de sabapá